Então, vamos dar uma olhada aqui no canal Alto Giro, no projeto que os caras fizeram aqui. Me falaram que ficou animal o projeto que os caras fizeram na R15, velho. R15 na cor preta, que massa! Lembrando, hein, se você for comprar sua moto... Eu tô sentando aqui na descrição, tá o link direto do WhatsApp dele, chama ele lá e fala que veio pelo Garage Notícias. Beleza? Não dá bobeira, não anda sem seguro não, pelo amor de Deus, Padua. Preencha seus dados e chama ele no WhatsApp, ó, você vai falar direto com ele, beleza? Ah, R15! Gente do céu, o que é isso aqui, gente? Meu pai amado! Rapaz! Uma das motos do momento aí... Gente do céu, a R15 na cor preta, vem em preto fosco! Que maravilha de moto é essa aqui, meus amigos? Nossa! Lançamento da Yamaha, já tô fazendo bastante conteúdo com ela, vocês viram os vídeos no Chyotoyama, Nossa, com o Chyotoyama, é um quilômetro só, não deu pra fazer top speed lá. Quando eu ligo o painel da moto aqui, rapaziada, ó... Vou mostrar pra vocês aqui, ó... Os caras colocam suspensão invertida na moto? Ela marca R155, certo? Será que ela vai travar o top speed nesse R155? Ou ela... Nossa! Não, gente, peraí. Essa aqui na cor preta, olhando pro vídeo, não dá pra saber, mas ela é enorme pessoalmente. Tem que ter muita coragem pra pagar R$36,00 no Massaara, pois é. Tem um vídeo novo no canal do AutoGiro dela, dando R$180,00, dá uma olhada aí, Marlo. Não é esse aqui? É outro? Deixa eu ver aqui. Então, tamo aqui, já na rodovia. Tomei uma chuva, mano, a moto sujou tudo, mas... O foco é o top speed com a coroa 43... É... não, coroa 45. Quanto que deu R$180,00 de top speed? Não é possível, velho. E aqui, três dentes menores. Tirei a coroa 48, coroa 43, corrente fácil fino. O duro que tá em trânsito aqui, tem trânsito ali, mano. Tá em obra e trânsito. Não sei se a gente vai conseguir dar uma puxada aqui. R$180,00 mesmo, gente? Não é possível, não. O cara deu R$180,00 nessa moto. O original corta em R$117,00, hein? Eita! Rapaz, vocês viram? A quarta marcha da R155, que é da tal original, ela corta em R$117,00. Ele passou de R$122,00 e ele trocou sem cortar, meu amigo. Caraca! Mano, ela tá mantendo R$140,00 na subida. Não é possível, velho. R$140,00 assim, né? R$145,00. O Charles, o cara falou que nesse vídeo aqui, o cara se enganou. R$180,00, não foi R$165,00. Agora eu fiquei confuso. Que isso, velho? Que isso, mano? R$167,00? Que isso, velho? Que absurdo que é essa moto, velho. Olha isso, mantendo R$160,00 na subida. Você tá doido, mano? O bagulho é bravo. Ô, bati, é danada. Rapaz, que moto... Que projeto absurdo. Gente, que isso? Que projeto absurdo, meu amigo. Cara, R$167,00, velho. Gente, eu preciso lembrar vocês que isso aqui é uma moto de 150 cilindrados. Cara, que coisa absurda, velho. E isso, velho? A minha tá dando R$169,00. Tem story no Instra. Ainda não fizemos o remap. Rapaz! Não, eu fiquei inconformado agora, bicho. Ô, louco! Que projeto do capiroto é esse aqui, meu amigo? Não, eu vou ter que ver de novo. Calma aí. Calma aí, velho. Que isso? Cê tá doido? R$168,00. Ela pegou R$168,00. Que isso, doido? Projeto absurdo, meu amigo. Cara, pô, dinamômetro. Exatamente. Esqueci o nome. Isso pros caras da jet e motos já falaram que vão pôr o comando e tirar filtro, escape direto, remap e etc. Vai chegar próximo dos R$200,00. Que isso, velho? Ele colocou o kit em relação menor e ela passou, chegou no R$180,00. Mas eu coloquei no vídeo mais novo dele, velho, do canal. Não achei esse vídeo aí. Não. Que isso? Não, não, não. Porra, vem aqui, gente. Olha esse aqui. Eu não sei se é o mesmo, mas olha esse aqui. Eu acho que não dá pra vocês verem direito, né? Por causa que o vídeo é bem pequenininho. Mas eu vou narrando aqui pra vocês. Gente, em quarta marcha tá cortando em R$130,00. R$130,00, mano. Gente, cortou de quinta marcha. Quinta marcha cortou em R$155,00. Não é possível, velho. Rapaz, quinta marcha cortou R$155,00. Putz, velho. Tá certo que o bichão tá descendo. Tá certo que ele tá descendo a ladeira gostoso aqui, né? Mano, R$175,00, R$176,00, R$177,00. R$180,00. Mano, que isso? R$180,00 km por hora. Pegou R$15,00 do cara. Nossa, você tá louco. Tá certo que é velocidade de painel, né? Tá certo que é velocidade de painel. O painel é aquela roubada, né? De porcentagem, mas... Que que é isso? Aí aqui tem os comentários, né? É. Ladeira abaixo, até o carrinho de rolemã. É, nossa. Aí, ó. Eu falava assim. Da próxima vez, eu faço top speed na subir. Mano, ele tava subindo morro em quinta. R$150,00 por hora, gente. Vocês viram aqui? Olha aqui, ó. Ele tá descendo e vai subir... Ele vai começar a subir aquela ladeira lá, ó. Ó. Olha isso aqui. Ó. Ele já tá subindo. Ó. Ele tá subindo a ladeira já, ó. Olha isso. A moto mantendo em quinta. R$155,00. Subindo. Subindo morro. Agora vai começar a descer, ó. Ó. Tá descendo. Ó. Nivelou. Agora tá descendo, ó. Agora que ele põe essa marcha, hein. Meu Deus do céu. Que absurdo, velho. Mano, o que que ele fez nessa moto? Deixa eu ver. Verdadeiro top speed da minha R15. 180kms por hora. Original. Original. O cara não fez um remap nessa moto ainda. Não é possível até a R200. Cara, que projeto insano, meus amigos. Que projeto insano, né? Mano, eu vivi pra ver uma R15 batendo 180kms por hora. Que que é isso? E segundo ele, né? Só trocou a relação. E o escape? E rebaixou a frente. 180, bicho. Que que é isso?